E olha, com a proximidade da Copa do Mundo e o início do funcionamento da tecnologia 5G, a busca por televisores mais modernos cresceu aqui no Brasil. De acordo com dados do setor, de abril a junho deste ano, mais de um milhão de usuários navegaram na categoria de TV na plataforma do Mercado Livre. Vamos conversar com o João Carlos Borda, que vai trazer as informações pra gente, o pessoal aí buscando televisores maiores, mais modernos, pra acompanhar os jogos de futebol em dezembro, né, João? Bem-vindo, boa tarde. Olá, Roberta, boa tarde. Roberta, quem não gostaria de assistir a Copa do Mundo no estádio, em meio a todo aquele clima? Mas isso é pra poucos, então a saída é trazer a Copa do Mundo pra dentro de casa. Nós tivemos acesso a um levantamento feito por uma empresa ligada ao Mercado Livre, que revelou que essa procura aumentou bastante nos últimos meses. De abril a junho, mais de um milhão e duzentos mil usuários passaram por essa plataforma de olho em televisores maiores e mais modernos, mais tecnológicos. A pesquisa mostrou também que 82% desses consumidores não estão se importando com marcas. Eles querem uma TV legal, uma TV bem moderna. Outra informação também apurada por esse levantamento foi em relação ao ticket médio, o valor que o consumidor está gastando pra comprar esses aparelhos. Está em R$ 2.056,70. Agora um detalhe, Roberto, que explica esse aumento é a Copa do Mundo e, claro, a chegada do 5G. Volto com você. Com certeza, João. João que hoje está com sintonia aqui comigo, camisa no mesmo tom. Adorei, viu? Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí no interior. A gente volta a conversar mais tarde, ao longo da noite.